Isso aí galera, vou mostrar um pouquinho pra vocês de como funciona o novo centro de treinamento da R-Globe. Nós tiramos os alunos da sala, onde eles desenvolvem as técnicas da peça, e vamos mostrar um pouquinho do que eles estão fazendo agora, na oficina técnica, onde nós colocamos eles pra trabalhar no carro. Me acompanhem, Gustavo. Tá quase aí, ó. Ele pegou dois amassados aqui no paralão, no começo teve até um pouquinho de dificuldade até se ajeitar com a ferramenta, mas viu o barro. Então, vamos lá. Pessoal da pintura também, aqui é uma área de pintura. Os alunos agora vão efetuar o trabalho de pintura das peças, eles acabaram finalizando o treinamento de preparação de sala, e agora a gente vai fazer a aplicação. Vamos entrar o treinamento, hein? Vamos entrar o treinamento, hein? Vamos entrar o treinamento, Hall. Antes que não! Faz sempre a posição do treinamento e do treinamento, ele vai ser um pouquinho pra lá com o saco de amelada, até aqui também. Então você vai ter um positivo, né? Gigante! Você vai ter que ver o lado do alarado? Vamos pegar o alarado Pogás, mas agora não tem uma loja de potência. O trabalho começa depois que a gente está bem posicionado, chegando em um lugar de trabalho. O trabalho começa depois. 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 O trabalho. O trabalho começa depois. O trabalho. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É isso aí, Shirley. Vamos lá. 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 O salão do ano que você é. O Senhor é de Sorocaba. O SID é de Sorocaba. Já tá pra gente aí. Fez uma semana. Voltou pra Sorocaba. Resolveu os problemas dela. E voltou pra segunda semana. Já tá trabalhando, tá? Tudo bom trabalho. Obrigada. Colocamos um bom torque. É aqui em Brasília. Brasília. Já tem uma semana. Já feita e tô na segunda semana. E eu tô gostando do curso. Aprovado. Vamos lá. Show de bola. O Brasil é a república também. Alenor, onde você é, Alenor? São Bento do Sul. São Bento do Sul, você é o nome? Leandro. Leandro, São Bento do Sul, está no segundo dia de curso. Já mandando bem, já tem uma certa experiência na área automotiva, então desenvolve um tempo um pouquinho menor. É isso, o curso permite que pessoas que não têm conhecimento nenhum na área desenvolvam o trabalho e pessoas que já vêm da área acabam fazendo um treinamento, às vezes, um tempo menor e desenvolvem também. Esse aqui é o que é de mais perto. É Serquilho, né? O Rivael é de Serquilho, também está com a gente aí uma semana. Está na pegada, né? Fazendo os amassados de paralão, mas já está desenvolvendo bem o trabalho. É isso aí. Viu, pessoal? Valeu, mano. Chega aqui, Serquilho. Só um minutinho. É que é uma atividade um pouquinho diferente. Da forma que eles estão trabalhando lá, a gente desmonta o... Lá está sendo o parabarro, porque é que ele dá. É o mais antigo, ele não tem essa proteção. Quando tem a proteção, a gente tem uma ferramenta simples, né? Vou procurar uma firma aqui no plástico, para encaixar ele. Vou abrir um espaço. Tem que achar uma fenda nela, para entrar. Tem que achar uma fenda nela, para entrar. Então vamos procurar a ferramenta. Só vai para entrar, né? Eu não quero entrar, eu vou lá. E vai estar em paz. Não deixe aí no pé. Não deixe. Não deixe. Não deixe. A ideia é essa, eu vou pegar o espaço para não ver o que não está, agora vai entrar por aqui, entendeu? Aí algumas ferramentas me permitem fazer o trabalho com ela sem desmontar o paravala. Então você vai pintar aquela rua aqui e vai chegar lá. Aqui é a mesma coisa, eu vou buscar um acesso para o paravala. Puxar um cantinho, né? Puxou no cantinho lá. O próprio plástico me serve depois. Mas eu levo a mão aqui para travar. Travar a alavanca igual o dedo que eu travo lá dentro. E a força fica mais na mão mesmo. Aí o caso é esse. Praticamente já foi. Agora o outro. Vai trazer a outra alavanca para cá. Aí você pode até trocar de alavanca. Sempre mantém isso aqui aberto. Se você for trocar de alavanca... Pode ser essa. Também dá para pôr borrar aqui. Aí eu tiro essa. Eu vou com essa. Fica tudo bem. Também dá. Só que se você for tirando, faz isso. Essa aqui. Cinto o espaço. Aí você toma. Dá para pôr borrachia também. Tem uma que é um pouquinho maior que essa. Um pouquinho maior. Beleza? E os outros trabalhos já? Não. Finalizando? 좀 mais de ar Rio? Eu não fico daar cùng whiskey atrás沒有. Mais nada. Mais idem. E aí? Só isso aí. Mulher com os restaurantes. Obrigado. Montando aí Montando aí É isso aí É isso aí Lanza Pode vir Acho que pode me dar uma contada com essa Depois finaliza a colação É isso aí É isso aí É isso aí Então vou levar vocês agora para conhecer a área de treinamento em sala Para vocês terem uma ideia de como funciona Antes deles chegarem aqui para fazer o trabalho no carro Eles foram preparados em peças Uma área de treinamento exclusiva Totalmente criada e projetada para isso E aí Bora Vou fazer um tour aqui para lá Aqui é uma área de café Para quem não conhece a ideia de Bodo Os alunos passam muitas Muitas horas aqui Pelo que vocês viram lá Tem pessoas aí de várias regiões do país E eles passam Chegam a passar 12 horas aqui dentro Então é uma área para eles Tomarem um cafezinho Um hall aí para eles assistirem uma TV E descansar um pouco Agora eu vou apresentar para vocês A área de treinamento prático Onde eles aprenderam a técnica Para desenvolver aquele trabalho que vocês viram Então é uma área de treinamento prático Olha o bolso que ele está fazendo. Se eu prometi, são 90%. Está certo. Está certo. Você está aqui e corrige para mim aí já. Você está fazendo o bolso. Você está fazendo o bolso. A gente está fazendo o bolso. É. Você está fazendo o bolso. Você está fazendo o bolso. Você está fazendo o bolso. Br curry. Deste. Vamos lá para cima. Pmb. Bom. Bom. Hemos em fazer o bolso, vamos você. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, vamos lá. Vamos lá. É isso aí pessoal, é aqui que a gente prepara os alunos, nós iniciamos os treinamentos da peça e a medida que eles vão se desenvolvendo, nós levamos eles para a oficina técnica, onde nós temos calmos para treinar o aluno com a parte de montagem e desmontagem e efetuar a cor em prática do que foi aprendido, tá certo? É isso aí pessoal, é... Esse vídeo de hoje eu acho que mostra, Chique, procura fazer tudo com muita transparência aqui na Ergol. Nós pegamos todo mundo de surpresa aí e fizemos aí pela primeira vez esse ao vivo aí no Facebook, então aprendendo aí com a tecnologia. Você que está parado, desempregado ou que está com estabilidade de emprego, buscando uma alternativa, é aí que a Ergol nem entra. A gente oferece cursos rápidos, totalmente práticos. A área automotiva é uma área muito rica em segmentos, em atividades. Tem curso, por exemplo, para preparar um polidor. Em dois dias nós preparamos um polidor e ele sai daqui com a mesma capacidade que o instrutor tem. Um dia treinamento na peça e outro dia no tal. O que nós pesamos aqui é isso, é um trabalho, ele não diria que é 100% prático, porque a gente tem que orientar o aluno de como cobrar, quanto cobrar, essa postura de negociação com o cliente, quais são as possibilidades de ganho que ele tem, como é que ele pode atuar na questão do martelinho. Nós temos um martelinho que trabalha em bloco, atendendo o cliente na casa dele, um martelinho que começa na garagem da casa dele, ou pode montar uma oficina, ou sair para ganhar o mundo aí, que nem o pessoal que trabalha no granizo, chega a ganhar mil euros por carro. É isso aí, essa é a proposta da R-Bolo. Está pensando em fazer um curso e já sabe aonde. Na R-Bolo, o que já era o melhor curso, agora também a melhor estrutura do Brasil. Beleza, pessoal? Grande abraço aí para vocês.